Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Ministro e Sr. Secretários de Estado. De facto o plano da Ferrovia 2020 é um plano absolutamente estratégico e que ao contrário do passado tem a decisão de não ter encerramento de linhas, este Governo não fez nenhum encerramento de linhas. E tem obras em construção, tem 40% já em execução, como o Sr. Ministro aqui já referiu e eu quero realçar também a questão do troço Covilhã Guarda, que eu gostava que o Sr. Ministro fizesse o ponto da situação desta ligação, que recordo foi parado pelo anterior Governo PSD-CDS e que foi em boa hora retomado e que é essencial para a própria ligação estratégica da linha da Beira Baixa com a linha da Beira Alta. Depois queria que, aproveitando esta questão, que o Sr. Ministro também fizesse o ponto da situação, para desmontar um bocadinho aquela ideia daqueles que dizem que este Governo não se preocupa com a coesão, que este Governo não tem investimentos no resto do país a não ser no litoral. Nós sabemos que era assim no passado e foi assim durante muito tempo. Aliás, o IC31, que em boa hora também saúdo o Governo por ter o introduzido neste plano, não tinha sido afastado. E também ao Sr. Deputado, já agora recordo, porque estão aí deputados da região de Coimbra, recordo que o IC8, que foi realizado pelo Governo anterior do Partido Socialista, foi denominado como a obra que não deveria ter sido feita, porque atravessava uma região que era o Pinhal interior, que não deveria ter gente se não servia para nada. E portanto, em boa hora, também foi um Governo do Partido Socialista que a fez, e agora só apelo a Troika e o além da Troika, que os senhores faziam gáldio em usar. E termino, Sr. Presidente, com estas interrupções para referir que dentro deste plano de investimento, o Sr. Ministro tem aqui 500 milhões para a coesão e eu gostava que fizesse referência a isso e também às tais ligações transfronteiriças. Muito obrigada.